Fala galera, aqui é o Boto aqui no BotoPlayer com mais um vídeo de Last Day, estamos aqui no segundo andar do Banking, galera. Vamos tentar passar o segundo andar do Banking sem arma, somente no soco e com a nossa cachorra aqui, ó, tô até com um biscoito aqui pra dar ela, e vamos ver o que que vai acontecer, ó, vou até colocar mais rango aqui, ó, porque o negócio aqui, ó, vai ser cabuloso, viu? Vamos lá dar soco, ó, já começa aqui na dificuldade, que o zumbi vai juntando tudo e vai regaçar minha roupa, ó, só no soco, só no soco, o bom é que o Scarlet é forte, o Scarlet é forte, detona esses bichinhos aí, beleza, ó, vamos dar um porradão aqui, ó, porradão na coluna, foi na coluna, tirou 18 e vai lá dar um soco, e dá outro, e dá outro, beleza, beleza, eu quero ver o frenético como que vai ser, hum, frenético, ó, e já começa com a difícil, ó, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, Olha lá, só murrão, só soco, só soco, e vai lá, que que é isso, a mão dela já deve tá doendo, hein, cê tá doido, ela tá treinando no box, né, falou que vai fazer uma luta de box, né, e tem que treinar, é isso aí, beleza, pegamos aqui, olha lá, olha lá, cara, frenético, frenético, mas primeiro a frenético, primeiro deixa eu matar esses camaradas aqui, ó, deixa eu vir pra cá, vir pra cá, olha lá, Scarlet, vai pegar pra... Nossa senhora, aqui vai ser complicado, eu gosto de matar ele nesse meio aqui, ó, aqui tem tipo uma luz aqui, ó, eu vou ter que ficar enchendo a vida, galera, eu vou ter que ficar enchendo a vida, olha lá, Scarlet, olha lá, Scarlet, ó, é um soco mexido, ó, um soco mexido, ó, o cachorro já tá cansando, só que ela se cansar antes de matar ele ali, vai ser chato, hein, cansa ainda não, cachorro, cansa ainda não, cansa ainda não, cansa ainda não, cansa ainda não, aê, que que é isso, hein, Sua atadura sendo gastada ali, filho, você tá muito doido, toma na coluna, aí, olha lá, Scarlet, beleza, 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 olha esses dois aqui, olha esses dois, hein, que a cachorra é minha arma, né, minha cachorra é minha arma, ó, deixa eu pôr no alto aqui, ó, só pra eu usar um biscoitinho aqui, e ela, ó, voltou, isso aí, vamos embora, vamos embora, hein, vamos embora, deixa nos comentários, galera, se você já fez isso alguma vez, hein, que aqui a gente é do louco, a gente faz tudo loucura, 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 Detona aí, beleza, beleza, como aqui, ó, atrás aqui, ó, porradão, 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 que que é isso, detona aí, detona aí, detona aí, só ficar de olho na vida, né, tem que ficar de olho na vida, você tá doido, vai lá, só no socão, só no socão, só no socão, só no socão, vai lá, hein, que que é isso, filha, ela vai ficar com o braço muscular de tanto bater nesse povo, ó, deixa eu colocar mais atadura aqui, e vamos lá, ó, frenético, vem cá, frenético, vem pra cá, frenético, aí, só no socão, Só no socão, é um socão, uma enchida, uma porrada dele, uma enchida de vida, ó, ó, que que é isso, hein, isso aqui que é gastar, tá duro, hein, meu Deus do céu, minha roupa, ainda bem que minha roupa aqui é da sua arte, né, pra aguentar a porrada, filha, esse bichinho tá ruim de dropar bilhete ultimamente, viu, tá doido, vamos lá, só porradão, só porradão, só porradão, só porradão, aí, rapaz, minha roupa ali tá acabando, Minha roupa ali tá acabando, será que elas, será que as duas, as duas roupas que eu vim com elas não vai ser suficiente, galera, eu tô com esse pensamento aí, hein, mas vamos ver, ó Galera, eu estou com o projeto de fazer vários sorteios de cartões da Google Play pra você estar comprando coisas no last day, parte de temporada ou em qualquer outro jogo Mas pra isso acontecer, eu preciso muito que vocês me ajudem baixando o Kawai e usando meu código nele Cada pessoa que baixar e usar meu código, eu vou estar ganhando 3 reais por isso, é como se você estivesse me fazendo uma doação gratuita pra me investir nesse projeto de sorteio Kawai, galera, é um aplicativo que você ganha dinheiro de verdade vendo vídeo e convidando amigos, mas mesmo que você não queira usar o aplicativo, é só você baixar e usar meu código e pronto Na descrição do vídeo, galera, tem um link de download do Kawai, vai cair direto na página do Kawai, onde vai ter o meu código, você clica em copiar e logo abaixo você clica em fazer download Vai cair na página da Google Play, você faz o download, a primeira vez que você entra no aplicativo, você tem que logar com a sua conta, pode ser da conta da Google Play ou a conta do Facebook Depois ele vai pedir pra você invincular o código, aí você cola o meu código nele, dali você já vai estar ganhando 1,80 e vai estar me ajudando porque eu vou estar ganhando 3 reais pra estar investindo nesse sorteio Se você quiser continuar vendo vídeos, você vai estar ganhando mais ainda, você pode usar o seu código pra convidar outros amigos e também ganhar 3 reais Eu agradeço todos que estiverem me ajudando nisso e em breve eu vou estar divulgando como que vai ser o sorteio e que dia que vai ser, muito obrigado Ó, já tá acabando, né? E a gente ia enfrentar muitos zumbis ainda, né? Ó lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá em Scarlet, vou lá em Scarlet Passando o gás, passando o gás, vou pra cima aqui do zumbizão aqui, ó Então eu vou tacar no alto, taca no alto aí, taca no alto aí, ó Se ela cansar, eu já dou o biscoito pra ela, hein? Ó, vou lá, vou lá, ela mata, ela matou o zumbi que ela tava primeiro do que eu, hein? Que que é isso? Aí, ó, agora cansou, ó, vou dar o biscoitinho, biscoitinho, aí, aí Isso é uma boa maneira de gastar o biscoito, filho Pega aí, pô, só um blit vermelho, hein? Que que é isso? Ó lá, detonei a roupa, a roupa até que tá aguentando, hein? Então vai dar, porque eu achei que ela ia rasgar E eu nem tava na metade do, do, do banco ainda, mas agora eu já tô na metade O que que eu vou fazer aqui, ó, vem cá, vem cá Detonei isso aqui primeiro, ó Ó, acabou minha roupa Tô aqui, agora, agora ferrou um pouco que eu fiz pra roupa aqui, ó Aí, ó, porque sem, sem a roupa, a porrada deles ele tava quase me matando, hein? Se eu colocasse no alto ali, eu não ia conseguir vestir a roupa ali, não, filho? Você tá doido? Vem cá, pequenininho Só o porradão aí, ó, só o porradão Porradão nesses aí Porradão nesses aqui também Aí Ó, beleza, beleza Um bilhete vermelho Eu não consegui um bilhete vermelho Você tá brincando comigo? Vem cá, vem cá, scout Ó, um porradão dele, uma enchida de vida, ó Uma porrada dele Nesse momento que eu só fico olhando pra minha vida, ó Não é que minha vida esvazia Eu já dou uma enchida, ó Nem olha pra ele, ó Às vezes quando eu olho pra energia dele, ó Que que é isso? Eu tô levando tanta porrada aqui Que já tá até fedindo Peguei, ó Peguei, peguei, peguei Vem cá, zumbizeiros Vem cá, hein? Vem cá Vem trazer isso pra cá, ó Isso aí, isso aí, senhor O Frenet tá vindo Eu não achei que você ia matar ele antes do Frenetico vim Blá, 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 blá Detonei, detonei, detonei Aí eu caiu, falta dois ainda Nossa senhora Aí, ó Consegui matar antes do Frenetico vim Aí foi top A minha atadura ali tá acabando, ó Eu tenho que lembrar de apertar o outro botão, ó Aí, ó Se eu errasse o botão aqui, ó Aí ela cansou, velho Eita, nós Ela cansou Vamos dar um biscoito pra ela aí, ó Aí, ó Beleza Aí sim Detonei Porque sem ela a gente não mata Aqui, que aí Na verdade é que a cachorra, né Que tá matando Eu só tô auxiliando aqui, né Você tá doido Vem cá, Frenetico, zó Não, cê só Passa com a enxiga Esqueci de enxerrida, galera Quase Foi por um pouco Poco Cê tá doido Pelo menos minha roupa ali Não ficou vermelha ainda Tô de boa Tô bacana Tô legal Beleza Vamos pôr mais Que é que isso? Até a atadura tá acabando Deixa eu Beber um pouco desse Comer um pouco da cenoura Pra encher minha fome Minha sede aí Vá lá Vá lá Vá lá Porradão aí Porradão Porradão Cê tá doido Vamo lá Vamo lá Vamo lá Depois desse Ainda tem mais um Frenetico Que isso? Cê tá doido Cê que invadiu o bunker Sem gastar arma Nenhuma Que que é isso? Não é brinquedo não Não é brinquedo não Eu sei que minha atadura Tá acabando, hein Espero que dê suficiente Porque os Frenetico Gasta minha atadura toda Cê tá doido Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tô quase fechando Tamo quase fechando Detonei, detonei, detonei Beleza, beleza Galera Vem cá, Scarlet Scarlet Volta aqui É aqui Não, vamo matar O mesmo aí Por favor Eu comecei a dar soco Nenhuma Foi pro outro Ah, falou que não precisa Minha ajuda não É desse jeito Já tá cansando Nossa, achei que eu nem Precisava de usar O biscoito Vou ter que usar O biscoito, hein Beleza, beleza, beleza Então o que acontece aqui, ó Falta um Frenetico Mas ela não vai conseguir, né Então Tem biscoito ali pra ela Né Então vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos abrir essa porta aqui, ó Eu gosto de abrir essa porta primeiro aqui, ó Pra ficar de boa Pra ficar tranquilo Vem cá, vem Vem, vem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pra fora aqui Aí, ó Isso aí, ó Porradão Menchida Porradão Menchida, ó Isso aí, ó Que que é isso? Vamo lá Vamo lá Vamo lá A vida só esvaziando A vida só esvaziando Loucura isso daqui, hein Acertado Eu achei que eu ia morrer, tá Antes de eu Quando eu pensei em fazer esse vídeo Sim, eu vou acabar morrendo Olha, galera Gastamos aí Atadura Quatro biscoitos Gastei menos Achei que ia gastar mais biscoito Conseguir esses bilhetes E passamos segunda Da Dubanker Sem usar arma nenhuma Só no soco E com a cachorra Se você gostou Dê esse like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com o amigo Não se esqueça de conferir Meu segundo canal Link na descrição Tô dando dicas Lá pra quem quer ganhar dinheiro Trabalhando de casa Na internet Muito obrigado Eu sou o Baltus E a gente Pra sim Lá pra quem quer ganhar dinheiro Lá pra quem quer ganhar dinheiro